Atlético Mineiro, boa tarde, Ana Thaís Matos, bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek, Henrique, Maestro, boa tarde para todos. Hoje é um dia meio complexo, né? Essa semana é complexa, porque na mesma semana tem briga contra o rebaixamento, Libertadores, Sul-Americana, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E assim, as vidas dos clubes em campeonatos diferentes sendo definidas. Mas é legal o Atlético ter chegado, né? Eu acho que Henrique até pode falar melhor sobre isso, mas para um time que oscilou tanto, teve uma queda tão grande e aos poucos foi retomando. Eu acho que a Copa do Brasil foi muito importante, né? Principalmente o confronto contra o São Paulo, para o time se realinhar e voltar e agora enfrentar esse River, que não é tão poderoso como já foi em outras épocas, né? Enfrentando até brasileiros. Hoje eu acho que o mais legal são os brasileiros olharem para o River Plate de igual para igual, né? Seja pelo momento, seja pelo investimento. E eu acho que é assim que o Galo vai, com essa confiança para esse superjogo. Embora a bola não role nessa semana de Copa do Brasil, rolou domingo, me parece que para o Clube Atlético Mineiro a Copa do Brasil já começou, porque a final é contra o Flamengo. E eu tenho ao lado aqui a história viva dessa rivalidade, que é o Maestro Júnior. De novo essa história? Ela começa em 80. Já tem 40 anos passados. Mas ela não acaba, essa rivalidade começa em 80. Ela foi citada ontem pelo presidente do clube. Então, embora o jogo vá ser só no outro domingo, para o Galo, nos bastidores, essa final já começou. Isso para mim está muito claro. Quando você tem Flamengo do outro lado para o Galo, ele joga hoje a Libertadores. Mas nos bastidores, tenho certeza que os dirigentes, os torcedores, também estão pensando muito no jogo de outro domingo. Tudo bem, Henrique? Boa tarde a você. Tudo bem, André, Maestro e Ana. Bom, é isso aí. O Atlético fez uma escolha na temporada, né? A escolha dele era... A ideia era ter bom desempenho em todas as competições. Quando o brasileiro fugiu do alcance na Copa América, aquele monte de desfalto, fez uma escolha. É Copa. Eles estão olhando para as Copas agora. E estão na final de uma contra um dos grandes rivais. O segundo grande rival do Atlético é, sem dúvida, o Flamengo. Por tudo que a geração do Maestro fez em campo, jogando bola, na visão do atleticano, com polêmica de arbitragem. Até por isso, essa pressão já começa. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, é da geração que viu o Atlético dos anos 80. Então, tem essa carga toda que volta à tona. O que ele pediu, eu também quero. Boa arbitragem com o máximo de tecnologia, eu também quero. O Flamengo também quer. O Flamengo já se colocou dessa forma. Mas isso é um assunto posterior. Os dois clubes já falam de arbitragem, né? O Flamengo termina o duelo com o Corinthians classificado, falando de arbitragem. Mas isso é retórico, né? Exato. Você chama atenção para a arbitragem e vai falar de outras coisas. Que preguiça. Mas é importante que o Galo não desvie o foco de hoje. Hoje é a grande noite do ano para o Clube Atlético Mineiro. Não era aquele jogo contra o Fluminense que ele precisava virar, que ele foi decidir na arena e virou com muito sofrimento, com o Davidson brilhando. Hoje é a hora de abrir caminho. Que enfrenta um time super tradicional, um time de enorme investimento. O argentino que mais investe já há alguns anos. Com o retorno de um treinador que ainda está reencaixando, mas que é um treinador histórico do clube. Com ótimos jogadores, que a gente vai apresentar aqui com calma. E o River sabendo que é o último jogo dele fora de casa na Libertadores. Então, se ele sobrevive hoje à arena, se ele leva para Buenos Aires um bom resultado, ele depende só de si, ao lado da sua torcida, para conquistar mais uma Libertadores. É uma noite desafiadora para o Galo e o foco tem que estar 100% nela. Moralizado por ter passado pelo Vasco no sábado, mas também desgastado. Porque o jogo sábado não foi um jogo simples, do ponto de vista físico. Vamos ver o que vai dar essa noite. Estou bem ansioso. Eu vou desviar um pouco do foco, só voltar para o foco da Copa do Brasil, só para um comentário breve. No meu entendimento, os times que perdem jogos muito marcantes, eles não esquecem daquilo jamais. Então, vou dar um exemplo aqui clássico, mais recente, que é a final de 80. É Vasco e Corinthians Libertadores. O Vasco nunca vai esquecer aquela bola do Diego Souza. Ele fica olhando aquele lance e fala, se essa bola entrasse, seria o Vasco campeão do mundo contra o Chelsea. De repente, São Januário remodelado para receber a abertura da Copa do Mundo. Não estou aqui fazendo exageros. Assim como o atleticano olha para a final de 80 e a Libertadores de 81, porque ali estavam os dois maiores times da história de Galho e de Flamengo, numa final incrível, mágica no Maracanã. E eu tenho certeza que o atleticano pensa, cara, se não fosse o Flamengo, era a gente a ser campeão do mundo. Era a gente a estar dando baile no Liverpool. Era a gente que teria arrancado para as glórias dos anos 80, que acabaram indo para o lado do Flamengo, porque os dois times eram mágicos. E aí, o lado que perde, não vai esquecer isso jamais, entendeu? Os dois times dividiam metade da seleção brasileira, que depois foi base de 82. Você tinha João Leite, Luizinho, Cerezo, Éder e Reinaldo. Nossa senhora. Quer dizer, do lado de lá. Uma coisa só que eu queria colocar novamente. Desses dois times lá de 80 e os de agora, esses times não precisam de ajuda de ninguém. São dois times extremamente qualificados. Começa com essa história de arbitragem. Eu acho que traz uma carga e uma energia ruim para quem vai jogar. Porque mesmo com toda essa rivalidade que foi criada lá atrás, entre os jogadores, na verdade, porque a gente convivia com esse pessoal. Quer dizer, não tinha como você criar, vamos dizer, uma animosidade, porque nós jogávamos no mesmo time. Só dividia quando tinha. Cada um. Chegava na seleção, dependia do outro. Cada um para o seu lado, entendeu? Eu acho que essas coisas que estão trazendo agora para futuramente as finais da Copa do Brasil não ajudam em nada, entendeu? Acho que precisaria ter um consenso. Se você for trazer juiz de fora, sul-americano, sei lá, de onde vier, nos árbitros brasileiros. Você tem gente qualificada que pode, naturalmente, conduzir os jogos sem nenhum problema. Essa coisa que já começou em relação a arbitragem, seja por parte do Flamengo, como foi pós-jogo do Corinthians e também por parte do Atlético, não vão ajudar em nada. Não vão trazer nenhum benefício para dois jogos que têm o retrato de serem realmente e, novamente, dois grandes jogos dessa decisão da Copa do Brasil. Que é a maior rivalidade interestadual do Brasil. É a primeira vez que eles vão disputar uma final. Não teve a Supercopa, eu sei, mas a Supercopa não tem o peso de uma decisão de Copa do Brasil ou de brasileiro. Então, é a primeira final que Galo e Flamengo disputam desde 80. A final do brasileiro que deu ao Flamengo o seu primeiro título. A gente vai agora, com as informações do Clube Atlético Mineiro, para o jogo de hoje contra o River Plate, em BH, jogo da ida. E trazer também o Rafael Sibila para falar do River Plate. Mas, primeiro, eu quero trazer informações sobre a equipe brasileira que vai a campo. Então, bem-vindo ao Seleção, Rafaela Potter. Oi, Rizeque. Boa tarde para você, Maestro Júnior, Ana Thaís, Henrique Fernandes, nosso companheiro aqui de Minas. Vamos falar, então, desse Atlético, do técnico Gabriel Melito, que hoje completa 50 jogos à frente da equipe. Já é o argentino com mais jogos no comando do Galo na história do clube. Gabriel Melito, que tem a chance, a oportunidade de repetir o time que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil contra o Vasco. E nesse time, o que a gente põe de destaque é o Arana e o Rubens, aquela dobradinha pela esquerda. Mas o Gabriel Melito é um treinador. O Henrique pode dizer muito aí para vocês que ele não é nada previsível. E também, pensando em Libertadores e pensando no Deverson, que decidiu o jogo contra o Fluminense, a classificação e ele nem foi titular naquele jogo. O Bernard acaba se machucando, ele rompeu o ligamento do joelho, foi substituído. O Melito coloca o Deverson e o Deverson faz os gols ali que garantem a classificação do Atlético. Precisando de uma grande vantagem, garantir essa vantagem em casa, para decidir na Argentina, há essa possibilidade. Manter o Arana, mas sai o Rubens e entra o Deverson ali no ataque. Lembrando que o Deverson estava de fora do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil, porque ele já disputou a Copa do Brasil com o Cuiabá, assim como o Fausto Vera é reforço para a partida de hoje. O Gabriel Melito também gosta muito do Fausto Vera, homem de confiança, eles já trabalharam juntos no Argentinos Júniors. Mas aí fica aí um pouco dessa dúvida na escalação. Se eu colocasse o meu palpite, meu palpite é que Deverson começa jogando como titular hoje. E o Atlético, que teve muito pouco tempo para se preparar para essa partida, é verdade, porque no domingo teve um treino, mas a gente sabe que é a recuperação física de um jogo que, como o Henrique mencionou, foi um jogo muito difícil, muita chuva em São Januário, exigiu muito fisicamente dos jogadores, inclusive do próprio Arana e do Rubens, que foram liberados do Departamento Médico direto para esse jogo. Eles mal treinaram, mas era a necessidade que viu o Gabriel Melito de ter esses dois jogadores que foram muito bem. Essa dobradinha foi muito boa no jogo de ida, ainda falando um pouquinho da Copa do Brasil, na arena em que o Galo venceu por 2x1, Arana, grande destaque do jogo. Mas a gente sabe que exigiu muito. Então, no domingo foi essa recuperação física. Teve um último treino ontem, 4h30 da tarde. E aí fica essa expectativa de uma arena lotada. O Atlético que aposta muito na força, em casa, na arena do Galo, não perde a 12 jogos. Arena lotada, pressão para cima do River Plate para tentar garantir aí uma boa vantagem nesse primeiro jogo da semifinal. Rafael Sibila, boa tarde. Um amigo bem-vindo à Seleção EsporteV. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Júnior, para o Henrique, para a Ana, para a Rafaela. River Plate, pensando nesse jogo há muito tempo, fez uma preparação já para ter parte do time titular na sexta-feira contra o Vélez, na sexta passada. Que era um desafio para o River, porque o Vélez hoje é o líder do Campeonato Argentino, está jogando muito bem o Vélez e jogou com sete titulares na sexta-feira, saiu atrás no placar, conseguiu reagir, empatou com o gol do Borja, mas uma preparação feita pensando nesses jogos contra o Atlético Mineiro. É o último jogo do River nesta Libertadores, longe do Monumental de Nuens, o que também traz uma pressão para o River Plate. A gente tem que entender aqui o cenário argentino, que você tem dois times que eles ocupam 80% do noticiário, se fala muito de Boca e River, e desde o momento em que o Monumental de Nuens aparecia como favorito, o estádio favorito para receber a final e depois da confirmação, existe pelo lado da imprensa que cobre o Boca, é sempre essa busca de criar uma pressão em cima do River, de ó, você vai decidir em casa, você tem que ganhar esse jogo, vai ser um papelão histórico se você recebe esse jogo em casa e perde a final. Então, o Marcelo Gajardo, que é um cara muito experiente, o maior, o técnico com o maior número de títulos na história do River, ele já está trabalhando essa pressão também que está sendo feita aqui na Argentina, essa pressão externa sobre o River, agora joga esse jogo fora de casa e para ser campeão da Libertadores, vai jogar duas vezes ainda no Monumental de Nuens. Acho que eu nunca mostrei no Seleção, esse aqui é o Museu River, vale a pena fazer a visita, um museu bastante tecnológico, um museu diferente do Museu de La Bombonera. E ali, mais ao fundo, está a estátua do Marcelo Gajardo, ele erguendo justamente a taça da Copa Libertadores, uma referência à conquista de 2018 sobre o Boca Juniors lá em Madrid, ele que quer repetir esse gesto para o River conquistar a quinta Libertadores. Agora, desde a chegada do Gajardo, que foi a grande contratação do River na temporada, investiu bastante, 20 milhões de dólares gastos nessa janela de meio de ano, contando o investimento que foi feito para trazer o Gajardo, mas trouxe jogadores como o Mesa, que ainda está se adaptando ou readaptando ao futebol argentino, trouxe o Pezella e o Acunha, dois campeões do mundo, para reforçar o sistema defensivo, trouxe o Adan Barreiro, que era o grande jogador do San Lourenço, para ter uma sombra ali para o Borca. Mas é claro, o triunfo do River para essa disputa da Libertadores, em que vai decidir em casa se chegar à final, é o Marcelo Gajardo. Agora, assistindo aos jogos do River, a gente ainda não vê o River do Gajardo, da primeira passagem dele. É um time ainda que tem muita dificuldade na criação ofensiva, é bem verdade, pressiona mais do que o time do Demitieres, joga com as linhas mais altas, mas não consegue fazer gols. Talvez tenha menos qualidade ali para definir, não conta mais com o Julian Alvarez, que era, em um momento, o atacante do Gajardo, o Lucas Beltran, hoje o atacante titular é o Borja, mas o time ainda não está conseguindo criar tantas oportunidades. E os números mostram isso. São 13 jogos do Gajardo, 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota, e apenas 13 gols marcados. É muito provável que o Gajardo adote uma estratégia mais cautelosa, com uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 5 ali na defesa. Então, se o Sibila traz a informação de que este homem fará um time mais conservador hoje, mais defensivo hoje, e pegando as informações da Rafaela, na provável escalação do Galo, porque ela mesma destaca o quanto o Milito é imprevisível, eu começo a debater isso aí com vocês. Henrique, o que você achou da provável escalação do Galo para hoje à noite? Eu acho, primeiro, que o campinho que a gente mostrou aqui é bem condizente com as dúvidas que eu imagino que ele realmente tenha, se é que tem alguma dúvida, mas com as indefinições que chegam para a gente, que passam impressão para a gente. Acho improvável o Arana jogar no meio, como jogou nos dois jogos contra o Vasco, que ele passa a ter opções para encorpar o time de caras que vêm bem. Fausto Vera vem crescendo de produção, está se tornando um jogador cada vez mais confiável no meio campo, no nosso campinho mostra ele disputando com o Alan Franco, mas pode até ser os dois, com o Fausto Vera sendo mais um homem de meio, com o Rubens e Davidson fora do time, e o Arana jogando do lado, pode ser isso. O que você acha que o Galo pode ter hoje para surpreender o River? Eu acho que surpresa não vamos ter. Já que os times estão mega estudados, não teremos. Eu acho que não teremos. Eu acho que foi uma surpresa, por exemplo, contra o Vasco, o Barana no meio e o Rubens no corredor. E ele manteve isso para o segundo jogo. Mas ali era a necessidade também. Perfeito, Maestro. A necessidade era essa. Congestionar o meio com os problemas que ele tinha, que ele não tinha o Davidson e não tinha o Fausto. O Davidson, eu acho que é bem cotado para jogar, mas se ele entrar com o Davidson, ele vai entrar com a formação mais ofensiva possível, podem faltar peças para ele tornar o time ainda mais ofensivo. Ele poderia trocar, por exemplo, o Vargas por um homem de frente, mas aí um atacante por outro. E quando joga o Davidson, o Hulk e o Paulinho descem um pouquinho, passa a ter um trio de frente, com o Arana num corredor, dois volantes e o Scarpa no outro. É uma ótima formação, assim, do ponto de vista ofensivo, você bota peso na área. E é uma formação que vai ter três caras na frente batendo nos três defensores do River. E aí é legal citar por que o Sibila e boa parte da imprensa argentina acreditam nos três zagueiros. O River não vem jogando com três zagueiros, mas no jogo contra o Boca, em que ele ganhou o clássico, ele usou. Então eu acho que ele pode ser uma amostragem que passou confiança ao Gajardo para tentar espelhar hoje o Atlético, fazer um jogo mais conservador, tentar levar um empate, que seja para Buenos Aires, já vai estar de bom tamanho. Não sei se o Milito vai com o Davidson de saída, porque ele teria pouca opção para alterar o jogo ao longo da partida. Se as coisas não forem bem, é importante ele ter um atacante no banco para mudar o sistema e tentar incomodar o River de outra forma. E vai lembrar que o Davidson não joga desde antes da data FIFA, né? Porque o Atlético teve jogo contra o Grêmio, o Davidson participou, e aí não jogou contra o Fortaleza, estava suspenso, poderia jogar, e não poderia jogar contra o Vasco, porque já tinha jogado pelo Cuiabá. Então o Davidson também tem essa questão do ritmo. Mas surpresa acho difícil, cara. Eu vou passar a bola agora para uma admiradora do Davidson, porque no dia que a gente mostrou as opções de banco, de Gala e Fluminense, alguém falou aqui na bancada, olha o Davidson, é um jogador que sai do banco, pode decidir o jogo, e aconteceu. Então eu passo a bola para o Anantais Matos. Alguma previsão hoje mágica para o Davidson de novo, Anantais Matos? Ah, ele é um jogador, ele é muito corajoso, né? Então assim, se ele entra num jogo que está amarrado, ele não tem vergonha nenhuma de buscar, se enroscar com o zagueiro, ou ir para cima. Eu acho que isso diz muito da personalidade do Davidson, e vai muito no caminho do que disse o Henrique. Ele traz alguma coisa diferente do banco. Como eu já vi fazendo isso várias vezes, né? Acompanhei a chegada dele no Palmeiras, e vi fazendo isso várias vezes, de Said, e ele é muito corajoso, ele tem gol de final de Libertadores, né? A gente não pode esquecer disso. Estrela ele tem, né? É isso. Então eu acho que mais do que uma previsão, é o que ele consegue entregar. E eu acho também, posso estar equivocada, que entrar com ele, eu acho que é um time ficar um pouquinho mais vulnerável. Mesmo pensando numa escalação mais conservadora do River Plate, eu acho que pode ficar um pouco mais vulnerável com a entrada do Davidson. Como você imagina a postura do Galo hoje, maestro? Eu acho que, eu já penso que ele seria importante a partir do momento que o River montar com três zagueiros, porque ele vai ficar perturbando lá os caras lá dentro dessa linha de três zagueiros. Entendeu? Não sei qual seria a outra solução, vai botar o Hulk ali, espetado ali dentro? Eu acho que sim, acho que vai ficar mais, eu se eu tivesse que apostar, Maia, só desculpa te interromper, eu acho que ele vai de falso do Vera com o Hulk Paulinho na frente. Para ele ter um pouco mais de controle no meio, guarda o Davidson para o longo do jogo. Agora, independentemente de nomes, porque a gente não vai conseguir cravar a escalação do Galo agora, né? Está todo mundo aqui imaginando o Galo hoje indo para cima, certo? Mas não tem alternativa, né? A alternativa é essa dentro de casa, porque a pressão do segundo jogo, independente do resultado, André, você tem hoje 80 mil pessoas lá dentro do Monumental. Já era antes da obra, né? Com a obra agora, então ficou... E tem uma coisa, se você vai olhar o time do River, é um time cascudo. Pode não estar jogando bem, mas você tem Pezela, você tem Acunha, você tem Lazine, você tem Morra... Possivelmente, eu estava na dúvida. Eles são campeões do mundo, para o começo de conversa, né? Armani, Pezela e o Acunha. Não, e um treinador que está acostumado a esse tipo de competição. Esse negócio, ah, vai chegar no Milano e tremer, não vai tremer. Da mesma forma como o Atlético vai jogar lá, vai ter pressão, mas tremer, deixar de fazer aquilo que foi feito até agora, isso eu não acredito. Não é um time jovem, entendeu? É um time que vai encarar, vai jogar, e a gente conhece o espírito do argentino, principalmente quando ele está sob pressão. Isso aí, até o Rafa pode até falar um pouco mais da gente, que como ele vive lá em Buenos Aires, está acostumado a ver esse espírito do argentino. Eles gostam desse tipo de jogo. Esse tipo de jogo vai ao encontro exatamente das características e do caráter do argentino. Você acha que eles gostam